Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristezas vou viver, e aquele a Deus não pude dar, você marcou na minha vida, viveu morreu na minha história, chego a ter medo do futuro, e da solidão que em minha porta bate em mim, e eu, gostava tanto de você, gostava tanto de você, gostava tanto de você, eu corro, fujo desta sombra, em sonho vejo este passado, e na parede do meu quarto, ainda está o seu retrato, eu quero